E hoje eu vou cantar alguns corinhos de fogo que eu aprendi ainda quando eu era criança E se você é pentecostal, não esquece de curtir o vídeo Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu, me dar a minha bênção pra depois subir Dá glória a Deus, alegra meu irmão, tira essa tristeza do teu coração Dá glória a Deus, alegra meu irmão, tira essa tristeza do seu coração Jesus falou pra mim, também fala pra você Quem não dá glórias a Deus, precisa se converter De madrugada eu estava orando, senti que alguém me tocou Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar É o anjo do Senhor que está nesse lugar Eu vi, eu vi, eu vi, um anjo com a espada de fogo Eu vi, eu vi, um anjo com a espada de fogo Era fogo nos pés, era fogo nas mãos Fogo na cabeça, era fogo Jesus combina pra com ele viajar Uma viagem que eu não posso rejeitar Viaje longa, é muito longa Mas é Jesus que nos manda viajar Viaje longa, é muito longa Mas é Jesus que nos manda viajar Ele veio aqui e morreu na cruz pra nos salvar O Evangelho mandou anunciar Tem água viva, tem pão da vida E uma mesa para o salvo saciar Tem água viva, tem pão da vida E uma mesa para o salvo saciar Conta pra Jesus aonde é a tua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não se desanime com a tua cruz O que tu precisa, conta pra Jesus Se o inimigo lhe é desanima Dizendo o que não pode, lá no céu entrar O Cristo é o caminho que ao céu conduz O que tu precisa, conta pra Jesus Porque o que eu preciso, eu conto é pra Jesus Mas um dia nós vamos embora dessa terra Morar no céu onde não existe guerra E lá existe gozo, paz e amor E lá nós cantaremos na presença do Senhor E lá existe gozo, paz e amor E lá nós cantaremos na presença do Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Uma coisa estou sentindo aqui e agora Que Deus está nesse lugar Uma coisa estou sentindo aqui e agora Que Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está nesse lugar Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus Caminhando eu vou para Canaã Se você não vai Não impeça-me Se você não vai Não impeça-me Se você não vai Não impeça-me Glória a Deus Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã